Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé? O que você faria, pagaria pra ver? Fica à vontade e me diga em quem você vota e por quê. Bom, eu voto na pessoa que criou a oleosidade do cabelo. Porque eu duvido muito que Deus tenha criado isso. Não, porque a oleosidade de cabelo não é de Deus. Certamente não é você ficar com esse cabelo sebento, não pode ficar um diazinho sem lavar. Todo mundo repara, todo mundo vê. Às vezes pra sair eu tá com um barla aqui, né? É uma dica maravilhosa que eu já dei aqui no canal. E aí disfarça, né? Mas aí eu voto nessa pessoa que inventou de deixar nosso cabelo assim sebento. Você terá um minuto pra dizer por que deve vencer, já! Então, eu mereço ficar porque eu sei que eu vou surpreender aqui na casa dos youtubers. Porque eu tenho mil e uma qualidades que eu vou mostrar na casa, eu tenho certeza. Vou falar aqui só um pouquinho das minhas qualidades. Eu sei cantar e dançar muito bem. Você que é fit, vem me socorre. Por que tá tão difícil pra emagrecer. Eu já tentei de tudo que é jeito. Mas meu amor não vinha me dizer que eu quis comer macarrão negrão. Eu sei também colar os cílios postiços como ninguém. Ai, que difícil. Gente, tá dando certo não. Eu sei fazer receitas maravilhosas de caio-queixo, sério. Daí vamos colocar o milho aqui normalmente. Então, ó, já tá ali aquecendo. E agora vamos esperar um pouquinho. Que delícia! E vocês vão ver que eu sou uma pessoa muito chique. Que eu vou, tipo, surpreender na casa. Porque eu só uso coisa boa, produtos bons e caros. Ela tá até com o precinho aqui, ó. Paguei nela esse preço R$12,99. Mas mesmo assim eu achei super barato. Já vou voltar lá e já vou, tipo, fazer o meu estoque. E tirando todas essas qualidades maravilhosas que eu tenho. Eu acho que eu vou surpreender na casa dos youtubers. Porque simplesmente eu sou o que sou, com muitos defeitos. Mas uma pessoa que luta pelos seus ideais. Tá sempre buscando pelos seus sonhos. E até por uma oportunidade como essa. Beijo! Ai, pra quem não está entendendo nada. É porque a Camila Coutinho, ela anunciou lá no canal dela que tá tendo uma promoção. Junto com a Head of Showers e a casa dos youtubers. E eles iriam escolher um youtuber iniciante pra visitar a casa dos youtubers. Pra participar da festa que vai ter lá. E daí, pra essa promoção, a gente teria que fazer um vídeo. E falando porque eu vou surpreendê-la na casa. Então... Então... E aí E aí E aí E aí